Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é inscrito do canal. Se você não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal para receber as notificações do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Agora a Copa do Mundo do Qatar, as semifinais, primeira semifinal. A Argentina ganhou da Croácia de 3 a 0 com um show de Messi. E os principais jornais pelo mundo destacam a magia de Messi, jornal Esporte Novorst. Era impossível com este Messi e este ursato. The Guardian, a genialidade de Messi garante vaga na final para a Argentina, com a foto de Messi sendo marcado por 4 croatas. É um gênio. Outra manchete aqui, Ski Esporte, um Messi mágico, inspira a Argentina rumo a final. Grande Messi e grande Alvarez. Jogou muito, 2 gols ele marcou e sofreu um pênalti que Messi marcou. Mas Messi foi garçom em duas vezes. Parabéns Messi, parabéns Alvarez. Vamos ver outra manchete aqui. O chat times, um mágico Messi, ao borde de imortalidade desportiva. Messi abraçando e sendo abraçado por Alvarez, os dois craques do jogo. Que garantiram a vitória para a Argentina, outro jornal, Gazeta Dello Esporte da Itália. A Fiesta Argentina, o Fiesta Argentina, Messi e Alvarez, só um espetáculo, são um espetáculo. Jogaram muito. Os dois aí, 9 e 10, camisa 9 e 10. Parabéns Argentina que representou bem o futebol sul-americano. Na verdade era para ser o Brasil, se o Brasil não fizesse aquele fiasco. Mas tudo bem, passou, vamos para a próxima. L'Equipe da França, um sonho toma forma. O sonho have friends for. É isso aí, Messi e Alvarez, os dois craques do jogo. Vão sair em todos os jornais. Jornal Globo Esporte do Brasil. A Argentina bate a Croácia e deseja a Messi uma partida de uma grande conquista. A Argentina bate a Croácia e vai à final da Copa e deixa a Messi a um jogo da maior conquista da história da sua carreira. O craque faz o gol, cria a incrível jogada de outro e vira goleador do Mundial e quebra mais recordes. Aqui os principais jornais. Messi com Julián Argentina na grande final. O Jornal Marca da Espanha ainda anda para a final Argentina com Messi e Vibranco. Jornal Esporte, Argentina se cita com La Historia. 3x0 contra a Croácia. Jornal Mundo Desportivo. A grande final com Messi e com Julián. Alvarez. É o mundo. Messi honra a sua história e alcança a sua final tão sonhada. Messi abraçando Alvarez. O Clarín da Argentina. A Argentina é finalista da maior Copa de Messi. Julián Alvarez Letal. Finalista. O Lé da Argentina. Principal jornal esportivo da Argentina. A Argentina na grande final do Mundial. Outro jornal. O Jornal La Nación da Argentina. A Argentina na grande final. Todos abraçados e cantando e vibrando. Depois do jogo. A grande final no domingo. Contra o vencedor de França ou Marrocos. O Tuto Esporte Messiânico. Messi Mania. Jornais pelo mundo destacando a grande vitória da Argentina. Contra a Croácia. O Record Argentina na final depois de um show de Messi. Jornal A Bola de Portugal. Magia de Messi leva Alves Celeste a final. Esporte que era impossível com esse Messi e esse orçato. O Jornal The Guardian. A genialidade de Messi garante vaga na final. Jornal The Guardian da Inglaterra. É isso aí pessoal. Já passamos todos os jornais aqui. Então é isso aí. Domingo agora a grande final. Um abraço a todos. Vamos torcer para nossos irmãos sul-americanos. Que vença e vamos somar mais um caneco aí para a América do Sul. Um abraço a todos. Deixe o seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo.